Olá pessoal, seriam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, nesse aqui eu trago o padrão dos poes de Thor, que é um filme da Super-Roy americana de 2011, nem quer passar pela TV aberta no dia de hoje, então se vocês estiverem assistindo, deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos e sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Thor é um filme da Super-Roy americana de 2011, baseado no personagem homônimo da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Paramount Pictures. Esse é o quarto filme do universo cinematográfico Marvel, e o filme é dirigido por Kenneth Branagh, distribuído por Ashley Edward Miller, Zach Stentz e Don Payne. Ele foi estudado por Chris Hesworth, Natalie Portman, Tom Heiderstone, Stellan Skaggard, Colme Fjord, Ray Stevenson, Ides Elba, Kate Dennings, René Russo e Anthony Hoppkins. O filme conta a história de Thor, o príncipe dele de Asgard, banheiro da Terra, e despejado com seus poderes depois que ele reinicia uma guerra antiga. Como seu irmão Loki planeja tomar do trono para ele mesmo, Thor deve provar ser digno e recuperar seu martelo misioneer. O Sam Raimi desenvolveu o primeiro conceito de uma adaptação cinematográfica de Thor em 1991, mas logo abandonou o projeto desse ano em desenvolvimento parado por vários anos. O filme teve um custo aproximado de R$ 150 milhões, e em sua receita, o livro faltou cerca de R$ 459 milhões, sendo um ótimo evento para as companhias produtoras, e inclusive rendeu mais três sequências, a última foi lançada em 2021. Chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sino, para não perder os próximos vídeos, e sem mais enrolações, eu espero vocês aqui no próximo vídeo do canal.